Mas eu não sei o que fazer Pra conquistar seu coração Mano eu te quero Doce Mas eu não sei o que fazer Pra conquistar seu coração Hum, dererê, hombo, humderê, hombo, humderê Hombo num pedaço não Hum, dererê, hombo, humderê, hombo, humderê Hombo num pedaço não Me diga como fazer Pra chegar ao seu coração Passando pelos teus lábios Menina bonita, ai 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 Tua beleza é tão rara É como um diamante Perdido inteira dos cegos Quem achará? Tua beleza é tão rara Vou te casar, bebê Vou te casar, bebê Vou te casar, bebê Minha boneca, ai 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 Vou te casar, bebê Vou te casar, bebê Vou te casar, bebê Vou te casar, bebê Me diga como fazer Pra chegar ao seu coração Passando pelos teus lábios Menina bonita, ai 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 Tua beleza é tão rara É como um diamante Perdido inteira dos cegos Quem achará? Vou te casar, bebê Minha boneca, ai 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 Vou te casar, bebê Vou te casar, bebê Vou te casar, bebê Nada pesará, não O engor dono bena sana O engor dono bena sana O engor dono bena sana O engor dono Guidara Hombo, hombo, hombo não bem-a-sana Hombo, hombo, hombo não bem-a-sana